Eu só queria ver um clutch do Lincoln. Meu nome é Lincoln Lau, tenho 20 anos, moro em São Paulo, meu nick é feio. O padrão, o Fênix, o rei da USP, velho, o Fênix é abençoado em piso, velho, é abençoado. Ele volta, ele volta pra ver o amigo. Acabou! Eu acho que eles não acreditaram porque ou a gente tá velho, ou não sei o que, ou é os últimos anos de carreira de alguns, mas é que eu sempre falei, tem que acreditar o importante é não parar. Vamo que vamo. Nascido em 30 de janeiro de 1990, Lincoln Lau, mais conhecido como FNX, começou a jogar CS com apenas 11 anos de idade por influência do seu irmão mais velho. E tudo indica que FNX começou a jogar competitivamente por volta do ano de 2004. Muitos aqui não tinham nem nascido quando a FNX começou a jogar, e isso já explica muito da sua fama dentro do CS. Esse documentário é patrocinado por CSGO.net, o melhor site para abrir caixas e ganhar skins de CSGO, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus, participe do sorteio de 10 skins lendárias e raras do CSGO. Link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro com 337, e hoje iremos contar a história de Lincoln FNX Lau, o nome mais vitorioso da história do CS brasileiro. Seu primeiro time foi a equipe da Leeds, porém, por lá, ele não ficou muito tempo. Em poucos meses, ele já havia passado por outros dois times, no caso, a equipe da Splash Esports e a Game Crashers. E foi na Game Crashers que o FNX começou a ter um destaque nacionalmente. A lado do jogador, que hoje também é uma lenda do CS 1.6, eu tô falando de Wellington Tom Caruso, que para muitos é o maior helper da história do CS 1.6, até mais que o Kogu, o time da Game Crashers conquistou a ESWC Brasil de 2005 em cima do time da Revolts. Isso tudo aconteceu no ano de 2005, porém, foi no ano de 2006 que o FNX realmente fez história no CS 1.6. Atuando pelo time da MIBR, ao lado de Kogu, Naki, Bruno e Kiko, eles alcançaram o título da ESWC 2006 Electronic Esports World Cup, onde venceram, na época, o maior time do mundo, a Fnatic. Ou seja, pela primeira vez, FNX era campeão mundial de CS, e eu tenho certeza absoluta que nessa época, ele nem imaginava que 10 anos depois, ele voltaria a ser campeão mundial. Porém, junto de outra equipe, atuando por um outro jogo. Entre aspas. Sua passagem pela MIBR durou pouco mais de duas temporadas, e lá ele acumulou 8 títulos. Desses, um dos mais importantes, a Dreamhack Winter, que na final, eles ganharam da SK Gaming, que na época tinha em sua equipe o Spawn, que para muitos pode ser considerado um dos maiores jogadores de CS 1.6 da história. Nos próximos anos, a FNX passou por vários outros times, em destaque pela Fire Gamers, onde venceu 3 títulos. Desses 3 títulos, um deles foi um campeonato internacional contra o time da Evil Genesis. E foi jogando pela Fire Gamers, que um dos clipes mais conhecidos do FNX, foi registrado um visto espetacular no mapa da Nuke, contra a sua antiga tag, a MIBR. O FNX também passou pelo time da Complexity, onde também conseguiu 3 títulos, sendo 2 títulos internacionais. Porém, o mais importante, também foi contra a equipe da Evil Genesis, o EM American Championship. E esse título, pela qual, ele conquistou junto de Gabriel Toledo, o Fallen, que anos depois, voltaria a fazer história no CS, junto do FNX. Lincoln Lau também passou pela equipe da Mandic, onde novamente, ou junto de Fallen, Beat, Gaulês como técnico. Lá, eles venceram 3 títulos. Pela Sem Chorar, ele também jogou ao lado de Fallen, Beat e Nak. E logo após, ele foi para ser o último time de CS 1.6, a equipe da Play Art, onde lá, ficou de 2012 até 2013, quando migrou para o CS GO. Foi na equipe da Play Art que o FNX conheceu o Fernando Alvarenga, o Fer, e também o KNG, que hoje é uma figura conhecida de vocês. Além de Fer e KNG, a equipe da Play Art contava também com o Fallen, FNX e o Beat. Sua passagem pela equipe da Play Art contou 4 títulos, todos em 2012. Em 2013, a Play Art jogou apenas showmats, partidas amistosas em eventos feitos no Brasil, visto que em 2012, e principalmente em 2013, o CS 1.6 já estava nos últimos suspiros. O jogo estava extremamente ultrapassado e já não chamava tanta atenção do público. Vocês contaram que, por onde passou, o FNX conquistou títulos no CS 1.6. E esse foi um dos motivos do FNX ter criado uma fanbase tão grande. Para vocês terem ideia, em agosto de 2021, a HLTV realizou um levantamento apenas com as estatísticas do CS 1.6. E eles apontaram que o FNX é o dono do sétimo melhor rating de todos os tempos do jogo. Com o rating 1.0 de 1.22, a lista é liderada por Kogu, depois tem o Get Right, Fallen, já aparece ali em terceiro lugar, Niko, Neo, Moji e o FNX em sétimo. Com a chegada do CS GO em 2012, o jogo demorou um pouco para cair nas graças da comunidade sólida do 1.6. Em 2013, o jogo já vinha se popularizando e os campeonatos competitivos já estavam começando a surgir. Em 2014, o FNX, que já era um player muito consolidado por conta do 1.6, começou a fazer parte do time da Kabum, ao lado de Fallen, Fer, Henrique e Lucas. E assim, a sua passagem pela Kabum não foi ruim. Eles conseguiram vencer alguns campeonatos Tire 3, todos disputados no Brasil. Eles até chegaram a disputar a ESWC 2014 na França, porém lá, eles venceram apenas uma partida das 5 que disputaram. Sendo assim, né, desclassificados da competição, obviamente. E nessa época, rapaziada, o cenário competitivo de Crossfire era mil vezes maior que o cenário competitivo de CS GO. E aí, pra vocês terem ideia, olha que bizarro. Eles treinavam e jogavam Crossfire porque praticamente não havia times profissionais de CS GO na época. E os únicos adversários à altura para competir eram do Crossfire. Falou assim, é instalar o jogo e ganhar. Eu instalei o jogo. Quando eu instalei o jogo, eu nem criei conta. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, virei campeão brasileiro de Crossfire. Minha mãe, quê? Que porra é essa de Crossfire? Falei, mãe, é só instalar o jogo. O verdadeiro falou o seguinte, é só instalar o jogo que é campeão brasileiro. Então eles tiveram que se adaptar a outro jogo, no sonho, de jogarem CS GO competitivamente. E é por isso que, independente de qualquer coisa, nós devemos respeitar demais esses caras. Porque se hoje você joga CS GO, se hoje você assiste CS GO profissionalmente, se hoje o CS GO é um sucesso no Brasil e no mundo, muito por conta desses caras que prepararam todo o terreno, isso há cerca de oito anos atrás. Após isso, o time se desfez, Fallen e Fer se juntaram, a ZQK, Boltz e Stilega, classificaram o Brasil para o primeiro Major de CS GO. Enquanto isso, FNX, ainda junto de Henrique Lucas, porém também agora contando com Showtime e Taco, voltaram em 2015 aos holofotes de CS GO com o time da Não Tem Como. Foi nessa época que um campeonato no Brasil chamado Golden Chance, como o nome já diz, a chance de ouro, daria ao vencedor a oportunidade da equipe vencedora a fazer um bootcamp nos Estados Unidos, atuando assim num cenário muito mais profissional e sólido contra os melhores times do mundo. A final desse campeonato foi emocionante. Uma MD5 contra a equipe da Rampage Killers, a NTC levou a melhor. E foi aí que o FNX, a Fênix, começou a renascer de suas cinzas e iniciou a sua ressurreição no CS GO. Manda uma mensagem também. Queria agradecer pela torcida, só quem esteve com a gente mesmo para saber que a gente batalhou muito. E quem conhece minha caminhada do jogo sabe que eu me... Não, para, para se não, eu vou chorar também. Para tudo. Ai, ai. Vamos. Nos Estados Unidos, a equipe deixou de defender a tag da Não Tem Como, começou a defender a tag da Games Academy. Afinal, foi a Games Academy que liderou ali o projeto da Golden Chance. A equipe era nova, jogando em solo estadunidense, mesmo assim, os jogadores não pareceram se abalar. Eles conseguiram bons resultados, desempenharam muito bem. E aí, por conta das ótimas atuações do FNX e do Taco também, o Fallen, que na época defendia a tag da Luminosity. Agora, sem o ZQK, né? O Coldzera já havia entrado no lugar, enfim. A equipe da Luminosity que colocou Estilega e Boltz e apostou em FNX e Taco. E, mano, uma curiosidade e uma motivação para vocês. A primeira partida dessa line-up, Fallen, Fur, Cold, FNX e Taco, a primeira partida deles, eles perderam de 16 a 0. Para esse novo time da Luminosity, persistência foi tudo. Após três campeonatos terminando em segundo lugar, o time já estava consolidado. Por onde passavam, jogavam bem pra caramba. Foi então, no primeiro Major, que essa equipe participou, que de maneira histórica, invicta, a LG venceu o seu primeiro campeonato mundial e o Brasil voltava a ser campeão mundial do CS, pela primeira vez campeão mundial do CSGO. Após o Major, eles conquistaram mais quatro títulos. Desses quatro, o mais importante, com certeza, foi o campeonato da ESL Pro League Season 3. Eles jogaram uma final contra o time da G2, uma final que durou cinco mapas com overtime no último ano. Ali, eles conseguiram provar para o mundo que eram disparadamente a melhor equipe de CSGO do planeta Terra. E aí, outras organizações se interessaram pela line-up. E após uma longa negociação, eles deixaram a LG e passaram a representar a SK Gaming. Exatamente aquela SK Gaming que havia perdido uma final para o FNX anos e anos antes no CS 1.6. Então, agora o FNX defendia a SK Gaming e essa transação foi concluída semanas antes do segundo Major do ano de 2016. Eles já tinham ganhado o primeiro Major pela LG e tinham agora pela frente o Major ESL Cologne. Eles chegaram como favoritos e, bem, todo mundo sabe. Não foi nada diferente do Major anterior. Eles literalmente amassaram todos os adversários e levantaram mais um troféu. Falando sobre CSGO, o FNX era o único jogador do planeta Terra até o último Major, o Major Anti-Warp 2022, que o FNX voltou a disputar no Campeonato Mundial, agora pela tag da Imperial. Enfim, até esse Major pela Imperial, o FNX era o único jogador do planeta que tinha 100% de aproveitamento em Majors de CSGO. Até 2022, ele havia disputado apenas dois Majors e tinha ganho os dois. Daí vem a frase, não FNX, não Major, sem FNX, sem Major. E em 2016, o seu desempenho individual foi tão bom que ele foi considerado o 19º melhor jogador do mundo pela HLTV. Ele já está conseguindo o perfino, ele tem um 1, ele vai para o 3, ele vai para a FNX e vai virar contra o 1, para um novo nível. Ele vai para baixo, ele vai para baixo, ele vai para cima de FNX e vai para o 1. Ele vai para baixo, ele está ficando com a queda de FNX, ele vai para baixo. Ele está reduzado o o 6, ele vai para baixo hoje, ele vai para baixo, ele vai valer o 1 e-mail. E aí por baixo, ele vai para baixo, ele vai dar uma vez para faculdade para a FNX, que é um golpeado. Enfim, ele vai para baixo, ele vai ser bem capaz. Agora ele não vai deixar o Corbid, o terceiro kill vem de ele, e as tantas táticas que eles mandaram, tudo se tornou, então e aí, Fallen vai começar um kill, e o FNX com o quad, e essa área dá um golpe para o jogador inicial, e o FNX, a bomba também, o Tarko, e o final de kills em todo o lugar. Tem uns shots em todo lugar, do FNX, twist, agora, está vivo, 1 vs 4, FNX novamente. Após a vitória do segundo Major, a SK teve uma pequena queda no desempenho, o time parou de ganhar campeonatos, perderam inclusive uma final de ESL Pro League Season 4, que aconteceu aqui em São Paulo, eles perderam esse torneio na final para a Cloud9, e foi no final de 2016 que a comunidade inteira de CS ficou abalada com a notícia de que FNX não faria mais parte do time da SK para a temporada de 2017. O Dead, na época manager da equipe da SK, revelou agora, em fevereiro de 2022, no podcast do Gordox e do Muka Muriçoca, que o campeonato no Brasil influenciou um pouco nesse kick aí do FNX. Abre aspas. Campeonato no Brasil é sempre muito difícil, juntas Maria Mouse, Amiga Streamer, e acabam tirando o foco dos jogadores. E tudo indica que o kick do FNX da SK foi por conta disso. Foco. Faltou foco. Campeonato no Brasil é muito difícil para um time brasileiro vir chegar, ainda mais para um time de hype. Inclusive, eu estava falando isso com os meninos uns dois dias atrás, que a gente talvez vai ter um major aqui. Campeonato no Brasil junta muita coisa que tira o teu foco. Então, junta a Maria Mouse, junta o amigo streamer, junta o amigo youtuber, junta o papai, a mamãe, a titia, o cachorro se deixar, todo mundo. E o foco fica zero no campeonato. É, ali chegou na final, o foco faltou. O FNX saiu da SK, entrou em seu lugar Phelps, e o FNX entrou no lugar do Phelps na equipe da Immortals. Lá, ele não desempenhou tão bem, ficou pouco tempo. Junto de Henrique, Lucas, Boltz e Steel, eles se classificaram para campeonatos grandes, porém, ganharam apenas um campeonato. Um campeonato Tire 2, onde a final foi entre dois times de line-up brasileira, a Immortals e a Luminosity Gaming, que na época tinha ali Destiny, Showtime, IL, PKL e SHZ. Eles ganharam esse campeonato, levaram 10 mil dólares para casa, mas não adiantou muito, o FNX saiu da equipe da Immortals, foi substituído pelo KNG, né, que, junto, né, dos jogadores que continuaram na Immortals, eles chegaram até, né, na final de um major, enfim. O FNX nunca mais obteve o grande sucesso que teve, né, nos anos anteriores. Ele passou pelos times da NTC, novamente, Red Canids, Imperial, não atual, antiga, line-up, e, por fim, pela Paqueta Gaming, onde ele entrou apenas uma única vez no servidor para disputar uma partida. Nesse meio tempo, o FNX ganhou apenas um campeonato pela Imperial, antiga, junto de Showtime, Delboni, Lucas 1 e ZKK. Eles venceram o CBCS, né, o Campeonato Brasileiro de CSGO, numa final contra a equipe da Redemption. 20 eliminações para o Lucas, deu bom, ele fica no aguardo, o Zequinha, já conseguiu pegar o primeiro cidadão por ali, olha o Luquinhas, é o 21º, desesperador a situação, a lora da Redemption, parece que é aceitar o trator que a Imperial tá passando, só tem ali o Gizer e o CKzão. Tenta manter a respiração, o CKzão faz o milagre, não, o Lucas chega pra amafar, vai acabar, vai acabar com 5 de vida agora o Gizer, segura no miolo e o fim de jogo! Mas, foi só em 2022, com a proposta do The Last Dance, que FNX voltaria a jogar profissionalmente agora em alto nível, voltando a disputar inclusive um Major de CSGO, e o melhor, jogando junto de seus ex-companheiros de equipe. FNX foi chamado para o time da Imperial, que contava já com Fallen, Fer, Boltz e Vini. Um time completamente novo, onde somente dois jogadores estavam jogando em alto nível recentemente, no caso Fallen pela Liquid e o Vini pela FURIA, a meta da Imperial era simples, chegar no Major e tentar vencer. Não escolhi meu nick à toa que é FNX, que é ressurgir das cinzas, vou mostrar pra muita gente ainda que dá tempo de voltar, tô aqui no foco, treinando muito, recebi mais uma oportunidade agora. Pra quem não me conhece, eu tive que fazer isso várias vezes, antes de ganhar os dois Major, todo mundo desacreditou em mim, eu fui lá e fiz, e agora eu tô de volta pra mostrar pra vocês de novo que eu sou capaz. Então você, não desacredita não, tô de volta. Tá aí! Acabou! Só celebrar aí, velho, parabéns, Fênix, você é um vitorioso e você tem a estrela, man, parabéns, velho. Valeu, mano, valeu pela torcida, tamo jogo. Valeu demais, Linho. Pode falar, Fênix, mas quem tava aqui, ó, sabe que cê tá, cê tá aí, vamos trazer aí. Faz três daninhas no foco. Valeu, Linho. Ai, que momento, hein, velho. O time fez algo impossível em tão pouco tempo, conseguiu a classificação para o Major, desempenhou muito bem, história recente. Tenho certeza que a maioria aqui assistiu. Benlich needs this. Fênix, Angle, strong. And that should be it. DJ now with a 1v3 to stop Imperial from heading back to the Majors, and they will head there. 16-12. Imperial are heading to Antwerp. Beautiful stuff right here. They battled through, they battled through. Big smiles on the faces here. It's not an MIBR level. E lembra exatamente o que aconteceu, tá fresco na memória. O desempenho da Imperial foi sim um marco na história do CS brasileiro. Eles não chegaram na final, nem na semifinal, nem nas quartas, não subiram ao palco, porém, ninguém esperava por aquilo. Como eles foram capazes de, em tão pouco tempo, chegarem tão longe? O problema é que esse desempenho no Major elevou demais a esperança da torcida. Logo após, os resultados dos campeonatos que viriam a ser disputados não foram bons. E o Major, o campeonato mais difícil, foi o que a Imperial conseguiu ir mais longe. E eu tô desconsiderando, rapaziada. Aquele campeonato Tyre 3, que eles conseguiram ganhar em cima da Falcon, né, por dois mapas a zero. Mas enfim, depois do Major, os resultados da Imperial não agradaram a torcida. O FNX muito abaixo do esperado, muito abaixo dos outros jogadores da equipe. Mas isso também porque ele era o único ali que estava há dois anos sem jogar profissionalmente. E visando a classificação para o Major Brasil, que acontecerá no estado do Rio de Janeiro em novembro de 2022, a equipe da Imperial optou pelo kick do FNX, colocando o cello da MBR na equipe. Ficou claro que o propósito do time já não era mais a diversão, e sim a classificação para o Major. E a última dança se encerra aqui. A FNX não faz mais parte da equipe titular da Imperial. E agora eu, o cachorro 1367, o Rian falando, dando a opinião. Eu não queria que isso acontecesse, obviamente. Eu queria continuar vendo o FNX jogando por muito mais tempo, por pelo menos aí mais uns dois anos. Mas eu entendo a decisão da equipe da Imperial. Se no momento a prioridade é se classificar para o Major Brasil, nós temos que respeitar. Pelo menos é isso que eu penso. Eu torço para que o FNX não se aposente. Ficaria muito contente se ele arranjasse uma nova casa, um novo time para jogar em alto nível. Mas eu acredito que ele irá se aposentar. E se aposentar, garanto para vocês, de uma forma digna. Terminou ali jogando no Tyron Mundial, junto de grandes amigos que marcaram sua carreira. Principalmente ali o Fallen e o Fer disputando o Major e jogando bem o Major. O FNX jogou bem o Major, foi importante. Então, não acho que é um mau final de carreira. Pelo contrário, acho que finalizou da maneira que deveria finalizar. Óbvio, gostaríamos de ver um título de expressão. Não aconteceu, mas está tudo bem. Essa é a história do FNX, que pode ter agora o ponto final, ou não. Pode continuar sendo escrita de diversas outras maneiras. E quem sabe até dentro do competitivo. Vai que. Meu nome é Rian. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. É muito importante para mim. Todos os dias eu posto dois vídeos novos. Então, ativa o sininho aí para sempre ser notificado. E é isso, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro com 337. Espero você novamente. Tamo junto. Valeu, falou e fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.